Ah, moça, pelo amor de Deus, eu perdi o neném, eu perdi meu neném, meu neném, eu tô desesperada, eu perdi o neném, eu tô apavorada, eu tô tentando falar no telefone, não consigo falar com ninguém, socorro, me ajuda. Ai, meu Deus do céu, meu coração tá desesperado, meu, meu coração tá disparado, socorro, o que eu faço? Ai, pelo amor de Deus, me ajuda. Como a gente vai procurar ele? Eu vou te ajudar. Nené, cadê você, nené? Como que ele é? Ele é gordinho, gordinho, cadê, cadê? Nené, neném, neném, que preocupação que você me deu, neném? Chegou o neném da mamãe. Meu Deus do céu, neném, que saco, você deixou todo o... É, meu nenenzinho, meu paixão, meu nenenzinho. Nossa, moça, dá papinha pro neném, dá papinha. Neném, onde você vai... Neném, não vai achar o neném, tá dito o nenenzinho, meu nenenzinho, socorro. Gente, você é tão louca. Ai, neném, como é que você faz isso comigo? Cuida do neném, cuida do neném. Ai, neném, gatinho, neném. Neném. Ai, neném. Para, neném. Neném, ela vai ficar brava, vai bater em nós. Moço, pelo amor de Deus, eu perdi meu neném. Eu perdi meu neném, moço, pelo amor de Deus, me ajuda a achar. Tá nessa praça aqui, se tanto de gente, eu não consigo achar meu nenenzinho, meu. Eu tô apavorada, socorro, eu já tô tentando ligar aqui, ninguém me atende e eu tô desesperada. Eu tô desesperada, socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não te ajudo. Me ajuda, eu acho que ele foi pra cá, ó, eu não sei. Quando eu via, eu já tinha, já tinha saído. Eu tô desesperada, meu. Grita o neném comigo, neném. Cadê? Segou, mamãe. Ai, neném. Neném. Meu Deus. Desse tamanho. Ah, meu nenenzinho. Meu nenenzinho. Ai, neném. Nossa, obrigada. Ai, você chegou, neném. Como que você faz isso comigo, deixando essa preocupação toda, neném? Quer comida, papai? Para que ele vai te bater. Comida, papai. Para que ele vai te bater. Ele vai te bater, o povo não entende. Aí, ó, tá vendo? Vai ficar bravo. Ai, neném, como é que você some desse jeito? Moço. Ai, desculpa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu perdi o meu neném. Como assim? Eu perdi o neném, meu. Eu tô apavorada, socorro. Sei lá, ele correu pra lá, ele foi indo pra lá. Qual é o nome dele? Nenenzinho, meu gordinho, lindo, maravilhoso. Neném! 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 Neném, me ajuda. Neném! Ai, neném! Como que você faz isso comigo, neném? Esse é o neném, moço. Ai, neném. Quer ser meu papai? Faz o meu papai. Para, neném. Vem pra cá, neném. Desse jeito? Não fala assim do meu neném. Você tá de brincadeira, não, né? Neném, para. Não pode ficar fazendo isso. Neném, para. Você tá fazendo eu passar vergonha aqui, neném. Pelo amor de Deus. Papai! Rapaz! Fica aqui com nós, moço. Papai! Ele gostou de você. Vem cá, fica aqui com nós. Pelo amor de Deus, me ajuda. O que aconteceu? Eu perdi o neném. Sério? Eu perdi o meu neném. Eu tô apavorada que eu perdi o meu neném. Ele saiu correndo pra lá. Vamos procurar ele. Deve estar pra cá. Eu não sei. Você tá vendo algum gordinho por aí? Ai, meu Deus do céu, neném. Grita comigo, neném. Neném. Oi, neném. Oi, neném. Ai, neném. Ah, tá mentira. Não, moço. Esse é o neném. Tá de brincadeira. Neném, que preocupação que você me dá, né? Ó, brinca de brincadeira. Não, neném. Tá de neném. É o neném desse jeito? É o meu neném. Não faz isso com o meu neném, não. Não, amor.